Quero renovar esta aliança Que um dia eu fiz contigo, Jesus Abro mão de tudo do meu próprio viver Para estar no centro do Teu querer Quero prosseguir em conhecer demais e mais E demonstrar o meu amor por Ti Cuidarei do que é Teu Cuidarei do que é Teu Pois eu sei que sempre cuidarás de mim Cuida de mim Que a cada dia eu vivo a Tua Palavra Eu sinta o Teu Espírito movendo em meu coração E no Teu templo eu vejo a Tua glória Mudando a minha história Restituindo em dobro o que eu perdi Vem tomar conta de todos os meus passos Eu quero Teu abraço Por isso estou aqui Quebranta-me 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 Senhor Quebranta-me 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 Senhor Quero renovar esta aliança Que o dia eu fiz contigo Jesus Abre o mão de tudo Do meu próprio viver Para estar no centro do Teu querer Quero prosseguir Quero prosseguir E conhecer-te mais e mais E demonstrar o meu amor por ti Cuidarei do que é teu Cuidarei do que é teu Pois eu sei que sempre cuidarás de mim Cuida de mim Que a cada dia eu viva a tua palavra Que eu sinta o teu Espírito Movendo em meu coração E no teu templo eu vejo a tua glória Mudando a minha história Restituindo em todo o que eu perdi Vem, toma conta de todos os meus passos Eu quero teu abraço Por isso estou aqui Quebranta-me Quebranta-me Senhor Quebranta-me